Olá meninas e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Começando mais um vídeo com vocês, hoje é uma quarta-feira, tá? Então eu vou compartilhar com vocês o meu dia. Já tô aqui com o algodão, agora é 8 horas. Vou tirar meu esmalte aqui, tá? Só essa unha que tem a figurinha que eu não vou tirar, que tá bonitinha. Mas o resto eu vou tirar e vou tá passando outro esmalte. É, horário de trabalho eu vou tá fazendo isso. Porque eu quero gravar uma videoaula e tem que ser hoje. E pela manhã ainda. Então, ontem eu ia, ontem à noite, pintar a unha, né? Mas não deu tempo. E eu não tiro a cutícula, tá? Então eu só pinto assim mesmo. Não consigo tirar a cutícula, me dá uma... Fico ansiosa, parece que vai tirar meu dedo fora. Me dá uma ansiedade, vocês não tem noção. Aí eu não tiro a minha cutícula. Então é mais fácil, né? De pintar a unha sem tirar a cutícula. E eu vou tá utilizando esse esmalte que aqui eu comprei, ó. Esse daqui é da Arisque, né? Então ele é em gel. Tiramissu. Ó, eu paguei dele, eu paguei 10 reais, tá? Aí eu tinha comprado, não digo que eu comprei esse. Eu comprei esse aqui hoje também, o Nude. Né? Que também é da Arisque. Aí eu fiquei tipo assim. Esse daqui, eu paguei 5 reais. E esse aqui eu paguei 10 reais. Só que esse é de 9,5 e esse daqui é 8,5. 8 só. ML, tá? Então, aí eu fiquei, nossa cara, sem cuidar de diferença. Qual que é a diferença entre esses dois, né? Tipo, parecia diferença nenhuma. Assim, sabe? Olhando. Mas daí, quando eu fui pintar, eu vi que essa daqui tem mais fiozinho, assim, né? E daí, gente, eu fiquei uma semana com esse esmalte ali, em gel. Ele ficou tipo, a semana inteira, assim, na pontinha da unha, não saiu o esmalte. Só a única que cresceu a minha unha que dava de ver, assim, que não tinha mais esmalte. Aí eu fiquei tipo, ah, entendi por que que é mais caro. E que nem pra mim que eu gravo, gravo, né? Então, compensa mais comprar um esmalte mais caro, que dure mais na unha, do que comprar um que cada pouco tem que trocar, né? Ficar tirando, ir fazendo, ainda mais quando é cor escura. Daí que nota mais ainda que tá descascando, né, o esmalte. E já esse em gel não descasca, que nem o disque normal, né? Então, eu vou agora começar a tá substituindo meus esmaltes por esse em gel. Tá? Porque eu gostei bastante, porque eu vi que ele dura bastante na unha, sabe? Então, não sai da ponta da unha, não fica feio. Então, eu vou tá investindo agora os esmaltes que eu vou tá comprando. Vou tá comprando tudo da Arisque, esse em gel. Então, agora eu vou pintar minha unha aqui, como esse daqui é um esmalte novo também, ele vai secar rápido, né? Assim eu espero. Então, eu vou fazer uma videoaula desse tapete aqui, né? A tampa do vaso, eu vou fazer hoje de manhã. Prefiro finalizar de manhã mesmo já a videoaula. Pra tarde já começar a fazer as bases do... As bases do trilho de mesa, né? Que eu tenho dois pra fazer. E um já tá quase, ó. Tá na ponta de bico já um lado e o outro não fiz. Então, bora adiantar as coisas por aqui, né? E focar na divulgação lá. Vou ter que deixar minha unha ainda. Focar na divulgação, né? Das peças também. Minhas atualizações, 10h44. Eu vou parar agora pra fazer... Fazer almoço não, só vou esquentar o que tem pronto e fazer um arroz. Vou ter que comprar lentilha e escolher feijão, porque não tem feijão nem lentilha. Então, hoje vai ser salada, mandioca, arroz e carne. Não tem nem batatinha pra pôr na carne. Então, hoje também de tarde tem academia e vou ir no mercado já. Então, atualização, o que que eu fiz agora de manhã? Tô fazendo uma videoaula. Acabei a base dela agora, ó. Do tapete, da tampa do vaso, né? Vani. Agora, tarde, só vou fazer a heredinha, finalizar. Aí, eu tava fazendo essa videoaula aqui, me deparei o porquê que... Eu vi que o meu tapete tava diferente, sabe? Do outro que eu tinha feito. Aí... Eu não me atentei. E eu fiz um... Eu vou ver ainda se eu vou desmanchar essa peça aqui. Por quê? Eu fiz um aumento, tipo, a mais que não precisava fazer, eu fiz. Que foi aqui no desenho. Então, já falo pra vocês, cuidem no desenho. Onde que eu explico? Eu assisti a minha videoaula, mas assisti só até aqui. E aqui, eu não assisti, né? E aí, parece, tipo, que ela não fica tão certinha, ó. Ela fica... Tipo, é muito ponto, né? Então, eu vou ver se eu vou desmanchar, se eu não vou desmanchar, o que que eu vou fazer. Tipo, ela fica muito ponto, mas quando põe no chão, ela se assenta, sabe? Aí, eu tô bem em dúvida do que que eu faço. Se eu desmancho, eu só deixo assim. Capaz de eu deixar assim mesmo. Mas, por um lado, tipo, eu vou utilizar mais material do que eu utilizaria se fosse acompanhar bem a videoaula, né? Porque foi mais ponto, então foi mais material. Então, até eu ia produzir essa peça mais rápida do que eu produzia, assim, ponhando mais ponto, né? Tem tudo esses poréns. Então, quando vocês forem fazer uma videoaula, assistam de começo ao fim. Tipo, eu, minha própria videoaula, eu orei na reprodução porque eu não acompanhei ela. Como eu tinha feito a videoaula pra vocês o tapete, eu só fiz aquele tapete lá. No jogo de cozinha, daquela cor. E essa aqui é uma encomenda que a cliente quer o jogo de banheiro. Aí, eu pensei, não, eu fiz, né? Vou fazer. Aí, tipo, eu vi que tava uma coisa diferente, mas não ignorei. E fui. E agora que eu fui fazer a tampa do vaso, que eu vi o que que ele aumenta, eu fiz diferente. Que eu fiz um aumento ali nos desenhos que não precisava ter feito. Mas eu acho que em si, eu vou deixar assim. Porque quando eu coloco ela, assim, numa base direta, ela fica sentada, sabe? Só que quando eu mostro, assim, pra vocês, ela fica mais molinha. Mas aí, se eu põe numa base direta, ela, tipo, não fica babadada. Ela fica bem certinha. Então, pra não ter dois serviços, desmanchar e fazer, eu vou deixar assim. Mas, se fosse assim, que eu não tivesse mais um cone desse tom, eu ia desmanchar e fazer. Porque eu tenho certeza que ia me sobrar uma bolinha desse tapete aqui. Porque foi muito material nesse tapete. Iria, tipo, ir bem menos material e eu conseguia fazer mais rápido. Porque eu vi onde, nossa cara, eu fui. Tipo, deu umas três horas e meia pra produzir esse tapete. E se eu fosse fazer realmente, tipo, muito rápido eu ia conseguir finalizar ele, sabe? E nem a tampa do vaso. Eu tô gravando vídeo aula. E agora é 10h47. Então, eu comecei, fosse as 8h, deu duas horas e meia, fosse, né? E eu tô gravando vídeo aula. Então, se fosse só gravar, só crochetar, nossa, ia ir muito rápido, né? Então, por isso que eu notei essa diferença. Mas eu vou deixar, agora olhando assim ele na mesa, ele fica bonito. Então, finalizando essa daqui, já vou avisar a cliente se ela quer, eu levo pra ela. Acho que hoje é tarde eu finalizo. E daí dá tempo ainda de eu mandar pra levar pra ela, né? Mas, filha, eu digo pra vocês. Cuidem aí na hora dos aumentos pra não dar pior. Mas vai ficar uma peça bem grande. Bem grande. É, 48 de largura. Por 67. Mas a próxima eu vou cuidar pra não fazer mais aumento do que a minha videoaula já. Eu já digo na videoaula, né? Ai, ai. Então, bora lá. Que agora eu vou fazer um... Meninas, atualização. 3 e 29, tá? Então, já voltei a trabalhar. Ah, arrematei essa daqui, coloquei a etiqueta. Mas não vai dar de eu entregar sem encomendar hoje. Por quê? Eu tô fazendo ainda videoaula, né? Então, eu tô aqui na aredinha. Então, ó. Essa parte eu vou ter que gravar de volta. Mas já tá na hora de eu ir me arrumar pé na academia, né? Então, agora eu falto só finalizar aqui a aredinha. E gravar a abertura e finalizar o vídeo também, né? E gravar mais um vídeo dessa produção aqui. Então, não vai dar tempo de eu fazer isso agora. Porque eu já vou me arrumar pé na academia. A sogra e o sogra foram pra cidade. Então, vai ter coisa. Vai chegar pra mim também. Vou ver se eu mostro pra vocês de noite, tá? Depois que eu chegar da academia, eu vou chegar lá pelas 5 e meia, 6 horas. Porque eu vou ir no mercado. Mandei a sogra comprar algumas coisas pra mim. Tipo, coisa mais grande, assim. Farinha. Essas coisas que... Nossa, faz uns 5 meses que eu não compro. Por conta que o Juliano tá viajando, eu não tava comprando, né? E agora que ele tá em casa, daí a gente vai voltar a usar bastante. Então, eu pedi pra comprar um pacote de farinha, um pacote de arroz. Tipo... Essas coisas mais grandes. E agora eu vou ir também no mercado e vou comprar as coisas mais pequenas. Tipo, pra café da manhã. Coisa menorzinha, sabe? Que eu consigo trazer de moto. Eu vou aproveitar, eu vou passar lá e vou comprar. Que daí, assim, não precisa também... Tipo, fazer rancho, né? Assim, quando é só gravar, eles compram pra nós. E daí, quando eu vou pra Planalto de tarde, né? Eu passo no mercado e pego também. Aí não preciso fazer rancho. Aí toda semana eu vou e compro, né? O que falta. Que eu vou vendo que vai faltando, eu vou e compro. Como é só nós dois, não gasta tanto, né? Aí quando a gente faz um rancho grandão, aí a gente compra mais coisas. Assim, daí a gente... Eu vou anotar pra ver, comparar, né? O que que gasta menos. Mas eu acho que vai... Vai ser bom, assim. Pegar picado, sabe? Ó. Porque daí, quando a gente ia pra cidade, a gente ia num sábado de manhã e perdia a manhã inteira, sabe? Aí, assim, pelo menos durante a semana, a gente perde aquela uma meia hora que já tá na cidade mesmo. E eu fiz de continuidade aqui na... Na minha base do trilho, tá? Então, de continuidade nela. Um bico eu finalizei e outro eu já tô aqui na segunda carreira do bico, tá? Então, agora eu vou pegar, vou parar, né? Vou me trocar pra ir na academia. Então, bora lá. Mas eu acho que a minha outra passada... No meu outro trilho eu vou ter que fazer que nem a videoaula que eu ensinei pra vocês. Essa aqui eu acrescentei mais ponto, mas eu não gostei muito de como ela ficou. Parece que ela quer embabadar, sabe? Na outra eu já vou fazer com menos ponto, também vai menos barbante daí. Então, agora eu vou me trocar pra ir na academia. Mas agora é seis horas, cheguei em casa agora. Daí, fui no mercado. E, ó, eu comprei esse daqui da Shopee, ó. Peguei esse daqui, que é um perfuminho, né? Esse daqui eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, a lojinha da Shopee pra vocês verem os produtos que eu indico. Daí, ó, veio com esse cartãozinho aqui. E daí veio com esses dois, que é 100ml, ó. Esse daqui é de algodão. E esse daqui é de bambu, ó. Então, ali eu acho que tem o arroba dela, ó. Então, veio esses dois aqui. E o cartãozinho. Então, veio esse pedido, né? Eu vou até liberar lá aqui, falar que chegou. E esse daqui eu comprei na Shopee também, né? Porque falaram que é muito bom, daí eu fui e comprei. O que que é pra economizar meu tempo eu tô comprando? Ó, daí aqui é de metal. E eu achei bem forte, sabe? Tipo, a bacia, assim, é bem forte. Ai. Ai, eu achei tão legal. Testei, eu funciono. Agora, hoje não vou passar pano, né? Daí é bem grande, ó. Eu gostei. Aí tem um lugar que sai ali água. Também tá na descrição do vídeo. Um link pra vocês, quem gostaria de comprar. Daí, ó, vem esse outro. Vem um extra, né? É tipo um algodãozinho isso aqui, ó. Aí veio isso aqui. Vou levar ali na lavanderia depois. Aí, a gente deu dinheiro pra só comprar. Eu tinha dado R$160,00. Sobrou R$20,00 ali. Daí, mas não deve ter dado R$140,00. Porque o Juliano cobrou mais uma coisa lá pra ele. Aí daí eu vou mostrar pra vocês o que que a gente pegou. Veio açúcar de 2kg. Farinha de 1kg. Arroz também. E esse aqui também, ó. E polvilho. Veio, eu pedi também um óleo. E veio esse bolachinho aqui ainda, hein? Não sei. Mas deu um total de R$50,00. Daí, esse daqui ele comprou em outro lugar. Daí, eu vou guardar essas coisas. Esse óleo que eu vou guardar. Daí, eu vou mostrar pra vocês. Olha só a bagunça. Vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Porque eu também fui no mercado, né? Ó, daí, essas coisas que eu comprei no outro mercado, né? Daí, eu comprei... Esse daqui que ele vem com creme de leite, ó. Deve ser bom, né? Daí, eu peguei também dois cremes de leite. Um leite condensado. Dois desse molho de tomate tradicional. Uma maionese de R$800,00. Aí, peguei lentilha. Esse daqui é mortandela sem toicinha. Um pouquinho de batatinha. E quatro desses daqui que é empanado, tá? Então, eu vou guardar aqui essas coisas. Bom, meninas, hoje é outro dia, tá? Então, já é nove horas. Não gravei antes, porque eu já tava dormindo. Mas eu acordei seis e pouco, né? Então, hoje é uma quinta-feira. É feriado, né? Mas eu vou estar trabalhando, porque tem bastante encomenda pra fazer. E não posso parar, né? Mesmo que... Por conta que amanhã... Hoje, era por limpar a casa da sogra. Mas aí, a sogra falou que não pode fazer... Tipo, serviço assim, não pode fazer, né? Então, eu não vou limpar a casa dela. Vou dar prioridade ao meu trabalho aqui. E quero limpar os quartos aqui em casa. Mas eu vou gravar outro vlog com vocês. Então, ontem, depois que eu gravei pra vocês as compras, né? Que foi aquela hora que eu cheguei da academia. Eu gravei as compras. E daí, o Juliano me levou a comer pizza. Então, eu só gravei aqui lá pra vocês. Me arrumei e a gente foi comer pizza. Nem gravei nada pra vocês lá. Mas é aquele lugar que a gente sempre vai, que eu sempre mostro pra vocês. Que eu já mostrei pra vocês aqui no canal, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês. Depois que eu cheguei lá da pizzaria, eu finalizei mais uma base, ó. Eu finalizei essa base do primeiro trilho, né? Eu finalizei. Mas eu vou desmanchar. Eu vou desmanchar toda ela. É 80 centímetros. Olhem só. 80 centímetros. E eu vou desmanchar ela, tá? Não é por conta dos babados. E sim, porque aqui, ó. Tem que começar com 60 correntinhas. E pra mim, tipo, eu tinha começado... Eu contei 60 correntinhas, mas não sei qual que foi a conta que eu fiz. Porque não ficou 60 correntinhas. Porque esse daqui eu comecei hoje, ó. Então, desde que eu acordei, eu já consegui fazer essa quantidade aqui. E eu parei ainda pra tomar café agora. Numa meia hora eu parei. E, ó, a largura. Tipo, tá bem maior, ó. Deixa eu pôr o contrário pra vocês verem. Essa daqui é a certa. E essa aqui tá errada. Não, não vai dar de vocês verem assim. Deixa eu ver. Olhem só. Tá aqui no bico, ó. E eu vi que ficou 41 centímetros até no bico. E normalmente, quando eu faço, né, que essa vai ser a certa, fica com 47. E daí eu venho com a megarosa. Então, essa peça aqui eu já vou desmanchando, utilizando o barbante dela pra fazer a outra, que é a medida certa. Então, uma tarde aí fosse devarde, né. Mas, bora, né, que eu não quero entregar as coisas mal feitas pras minhas clientes. Então, o jogo de banheiro ainda não acabei vídeo-alvo, vai tá acabando hoje. E pretendo finalizar também essa peça hoje que eu comecei hoje de manhã. Mas aí no próximo vlog eu vou mostrar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouco aí de como que foi. Eu fiquei bem feliz pelas minhas coisas que eu comprei, né. Então, ontem a gente comprou algumas coisas também no mercado. Que a gente tá pretendendo não fazer mais rancho grande, sabe. Então, a gente tá pretendendo comprar assim conforme a gente vê que falta. Então, não parar, tipo, um sábado e fazer rancho. A gente vai comprar, tipo, conforme vai faltando a gente vai comprar. Como eu vou toda semana pra Planalto, então, eu posso passar lá no mercado, né. Eu vou pra cidade toda semana. E daí eu passo no mercado e pego o que precisa aqui pra casa, tá. E das coisas maiores, assim, eu peço pra sogra quando eles dessem pra cidade, que eles vão no mercado, né, pra ela pegar pra mim, tá bom. Então, a gente vai fazer dessa forma e vamos ver como que vai ser a adaptação. Talvez futuramente eu venha aqui e compartilhe com vocês, se a gente fez rancho. Mas, em si, eu acho que a gente vai trabalhar dessa forma que eu expliquei pra vocês, tá bom. Então, agora, bora crochetar por aqui. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero vocês no próximo vídeo, né. E aí, venho compartilhar com vocês mais um dia comigo. Então, deixe um comentário pra mim aqui embaixo. Um grande beijo e tchau!